O que a Sennheisenet faz e qual o principal motivo ou lançamento dela na Fruturecom? A Sennheisenet é um provedor de serviços de internet e também é um provedor de soluções tecnológicas de conectividade e também de IPTV. Como está a adoção de IPTV por parte dos provedores? É um assunto bastante novo ainda para os provedores e apesar desse assunto ser muito novo, mas está uma grande aceitação porque nós trouxemos aqui para a Fruturecom já a solução completa, inclusive instalada e funcionando. Então aquilo que era apenas uma tese, agora está sendo demonstrado na prática. O que os provedores precisam ter para adotar a solução de IPTV? Nós recomendamos que eles tenham uma estrutura de atendimento cabeada, de preferência a fibra ótica, para ter uma alta velocidade da sua conexão e também do conteúdo que vai ser transmitido. Mas em alguns casos também funciona, se tiver uma boa rede de wireless também vai funcionar. E isso eles conseguem entregar para os usuários, para os clientes deles um conteúdo adicional a apenas o acesso à internet. Como isso agrega valor à oferta deles? Bom, deixa os provedores menos vulneráveis às concorrências do mercado, porque se você ficar apenas provendo acesso, é muito provável que você pode perder esse cliente. Agora quanto mais valor você agrega aos seus serviços, você vai fidelizando esses clientes e tornando eles cada vez mais atuantes e usuários mais antenados com o futuro. E a última pergunta é, como você está vendo o crescimento de adoção de IPTV por parte dos provedores? O que a gente pode esperar para 2015? Com certeza eu estou vendo um crescimento surpreendente, assim como está sendo o crescimento da fibra ótica. Nós temos observado no Brasil todo, provedores deixando o sistema wireless e já cabeando, para ter o melhor desempenho da velocidade. E agora uma vez com a rede cabeada, eles estão buscando soluções, o que passar por essa rede. Então o IPTV veio trazer essa resposta.